Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Salmo 119, verso 67. Palavra de sabedoria, buscando um coração que aceita a repreensão do Senhor. Amado, amada do Senhor, receber repreensão a princípio não nos parece uma boa coisa. A repreensão nos confronta, nos mostra que estamos errados em algo. Na verdade, ninguém gosta de receber repreensão. O salmista está dizendo aqui, olha, antes de ser castigado, antes de receber a repreensão, eu andava errado. Eu andava por um caminho que não era para eu estar andando. Mas agora que eu recebi a repreensão, agora que eu recebi o castigo de Deus, eu obedeço, eu guardo a palavra dEle. Amado, a Bíblia nos diz claramente que o nosso Deus, como um Pai amoroso, Ele vai aplicar a correção adequada às nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele repreende aquele que ama, assim como o Pai, ao filho que quer bem. E você sabe que é muito mais fácil não aplicar a correção. Pelo menos eu, como mãe, tenho essa concepção. É muito mais fácil fingir que nada está acontecendo, fechar os olhos e deixar as coisas andarem do jeito que os filhos querem. É muito mais fácil, né? A gente não se importar. A gente ouvir a porta bater lá na rebeldia e você fingir que foi o vento. É mais fácil você se levantar e pegar água do que você pedir água para o seu filho buscar e você saber que ele vai buscar de má vontade. Não é assim? É muito mais fácil a gente fazer tudo do que ensinar os nossos filhos a fazerem. Porque é uma dor de cabeça, Jesus, tão grande. Mas só que, porque a gente ama, porque a gente quer bem, como diz a palavra de Deus, em relação a Deus para conosco. Porque a gente quer que sejam pessoas de bem. Porque a gente sabe o nosso ofício como mãe, a nossa obrigação, o nosso dever, o nosso papel. Aí a gente vai, se levanta, chega lá e diz, por que a porta bateu? Você está pensando o quê? Vamos conversar aqui. Aí fica sem o celular. Vou tirar isso, vou tirar aquilo. Meu irmão, isso é uma dor de cabeça, isso é tão cansativo. Tem hora que a gente tem a sensação de que nada mudou, de que não está adiantando nada. Não é? Não é, mãe? Não é assim? Mas a gente quer bem. Então a gente vai lá e vai reclamar da porta que bateu tantas as vezes que foi necessário. A gente vai reclamar das desobediências, das notas baixas. A gente vai repreender, a gente vai ajustar. A gente vai dar amor quando precisar. A gente vai dar amor abraçando, a gente vai dar amor também repreendendo. Colocando de castigo, dando umas palmadas quando é pequenininho, porque não entende. Amor. E a repreensão nos mostra nada mais, nada menos do que o amor de Deus. E olha... Quanto mais nós somos receptivos ao ensino de Deus, menos repreensão nós recebemos. Deixa eu te explicar o que eu estou querendo dizer a você. Eu tenho duas filhas. Eu tenho uma que é resistente e eu tenho uma que é muito de fácil trato. Não tem esse negócio de um filho, de você amar mais um filho do que o outro. Não existe o amor. Se dissesse assim, vai ter que morrer um, a gente não sabe qual. Porque a gente ama os dois igual. É um amor que dói. Mas sempre tem um que você encontra muito mais facilidade em educar, em direcionar, em fazer. Não é assim? Eu não sei quem tem três, quem tem quatro, como é? Porque eu só tenho duas. Eu tenho uma que... Eita, Jesus! Tem que falar duas, três, quatro, cinco, dez, vinte, trinta, quarenta, cem, duzentas, mil vezes. E eu tenho uma que, se eu olhar torto, meu Deus, é desmantê-lo. É desmantê-lo. Maria Alice ontem pegou um salgadinho meu no meu guarda-roupa sem me pedir. Eu nunca tinha falado para ela não pegar. Nunca. Ela foi lá e pegou. Aí, quando eu vou lá, toda, toda, com o meu salgadinho, né? Aí, quando eu fui, eu... Cadê meu salgadinho? Claro, Alice. Aí, Alice olhou para mim. Eu peguei, mamãe. Eu comi. Você estava dormindo. Dizia, Alice. Você tem que me pedir, Alice. Irmãos queridos. Só porque eu falei isso, essa menina foi para debaixo da mesa, pegou um travesseirinho e ficou lá embaixo da mesa, refletindo. Eu não precisei nem gritar. Eu falei, filha, você tem que me pedir, Alice. Acabou. Foi a repreensão para o resto da vida dela. Eu tenho certeza que nunca mais Alice vai pegar uma coisa dentro do meu guarda-roupa sem me pedir. Já, em outras situações, eu precisaria falar, falar novamente, falar mais uma vez, falar, dar uma palmada, tirar o celular e fazia de novo, e fazia de novo, não é assim? Tem filho que só basta a gente olhar, olhar torto. Tem filho que a gente desce a lenha, meu irmão, e não tem jeito. Eita, Deus. Por que eu estou falando tudo isso para você? Para você entender que com a gente não é diferente. Se Deus olhar torto para você, meu irmão, e você for para debaixo da mesa, ficar refletindo sobre o que Deus falou, e você ficar ali no seu coração meditando e dizendo, eu não vou mais fazer aquilo, eu não posso mais fazer aquilo, porque é confusão para a minha vida. Deus vai lá igual eu. Vai lá tirar você debaixo da mesa e dizer, tá bom, minha filha, eu sei que você já entendeu, esquece esse negócio. Deus trabalha com a gente assim. Bem assim. Como um pai amoroso, porque tem amor. Agora se você vai lá, bate a porta do quarto, você grita, você reclama, você esperneia, você chora, e você faz de novo, na próxima, Deus vai pegar mais pesado com você. Deus é pai. Mas ele vai pegar mais pesado, não porque ele vai pegar mais pesado, não porque ele te odeia, não porque ele quer teu mal, mas porque ele te ama. Ele é sobre você como um muro de proteção. Ele te protege, ele te protege, ele te priva de algumas coisas para te proteger, você está entendendo? Isso é amor, meu irmão. Assim como eu, eu privo as minhas filhas de algumas coisas para protegê-las. Deus, ele faz assim conosco. E isso também se aplica à nossa vida espiritual, se nós estivermos dispostos a aprender. Se a gente, quando receber um olhar torto, a gente for para debaixo da mesa chorar e dizer, nunca mais eu faço isso. Deus vai lá e abraça e diz, vamos em frente. E é indolor, algumas vezes, o tratamento de Deus, porque tem um coração receptivo à repreensão, à correção do Senhor. Agora, meu irmão, quando eu não quero, quando o Senhor fala, quando o Senhor age, quando o Senhor movimenta e eu prefiro continuar resistente, deixa eu falar uma coisa para você. Diante da tua resistência, o teu Deus vai fazer o que for necessário para destruir essa tua rebeldia, antes que essa tua rebeldia destrua você. Eu posso falar mais uma vez? Deus vai fazer o possível para destruir essa tua rebeldia, antes que essa rebeldia destrua você. Para dar uma glória para Jesus, diga assim, Jesus, destrói essa minha rebeldia, vai. Não é assim com os filhos mais rebeldes que a gente faz? A gente passa o dia pensando, o que é que eu faço? Deixa eu ver aqui, o que é que eu faço para destruir essa rebeldia dessa menina, desse menino? O que é que eu faço, Jesus? Me dá direcionamento, me dá sabedoria. Por quê? Porque eu sei que a rebeldia dela, a rebeldia dele vai destruir ele lá na frente, então eu tenho que destruir a rebeldia dela. Deus faz assim com a gente. É mesmo assim na nossa vida espiritual. Deus tira o celular da gente, Deus tira o videogame da gente, Deus tira os amiguinhos, Deus tira as coisas boas. Deus faz igual a gente faz com os meninos da gente, meu irmão. Eu estou falando aqui em uma linguagem até para uma criança que estiver ouvindo minha pregação entender. Deus, ele age para o nosso bem e ele faz por amor. É por isso que o salmista diz, olha, antes de Deus ter me dado um carão porque eu peguei o salgadinho no guarda-roupa dele, eu andava errado. Mas depois daquela repreensão, eu fui para debaixo da mesa e ele foi lá e me abraçou. E agora, eu guardo a palavra dele. Aleluia, 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 aleluia. E ele faz por amor. E falando de transformação através da repreensão, eu me lembro da história de uma mulher chamada Marta. Jesus entrou com uma repreensão sobre a vida de Marta, mas Jesus não precisou ir muito, ir muito forte. Aleluia. Não do nosso ponto de vista como mãe e como pai. Jesus não precisou dar umas palmadas em Marta, ele deu umas palmadas com palavras. O que foi que Marta fez, Clarissa? Você lembra quando Marta e Maria receberam Jesus e os seus seguidores na sua casa? Maria correu para o pé de Jesus para ouvir Jesus. Marta foi fazer o quê? Foi para a cozinha porque ela tinha que servir bem a todos. Tudo bem, ninguém estava fazendo nada de errado. Maria tinha escolhido a melhor parte, mas Marta poderia continuar lá fazendo a comida para servir bem os seus visitantes. Mas aí chega um momento que Marta com o coração duro vai lá e... Eu imagino que Marta roda o dedo lá na frente de todo mundo naquela sala e diz, Jesus, como é que a minha irmã fica aí nos teus pés enquanto eu estou lá dentro pegando no pesado? Manda Jesus ela ir me ajudar. Manda ela ir me ajudar. Ah, meu Deus. Jesus dá uma lição ali em Marta. Jesus faz um olhar torto, eu imagino, como um pai. Ele diz, Marta, tu está agoniada aí, Marta, com os negócios. Tu está ansiosa e tu estás afadigada com os teus muitos afazeres. Mas só uma coisa te é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A gente não vê Marta respondendo a Jesus aqui. Eu imagino que aquilo foi um tratamento de choque para Marta. Marta recebe a repreensão de Jesus com humildade. Ela vai para baixo da mesa, igual a Alicinha. E eu imagino que Marta, ela começa a perceber que existem coisas mais importantes do que estar na cozinha. É estar aos pés de Jesus. Aí depois lá na frente, eu vejo agora, Marta, transformada depois daquela repreensão de Jesus. Ela agora completamente diferente daquela que a gente vê rodando o dedo lá na sala e dizendo assim, Manda a Maria me ajudar, Jesus, porque eu estou lá dentro pegando no pesado sozinha. Eu agora vejo uma mulher que tem intimidade com Jesus. Quando, Clarice? Onde é que você veio essa transformação? Lá em João, no capítulo 11, 21. Quando Jesus agora, ele chega e Lázaro está morto. Tu lembra que Jesus demorou um pouquinho, porque ele tinha os planos dele, para que o nome dele, o nome do Senhor fosse glorificado? Quando Jesus chega, Marta diz, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia. Mas Marta, ela diz assim, mas eu sei. Que tudo que o Senhor pedirá a Deus, Deus te concederá. Veja, em vez de chorar como uma criança mimada, igual Marta fez lá naquele capítulo anterior. Em vez de exigir do Senhor, dizendo, Senhor, ressuscite meu irmão. Porque tu tens poder para fazer isso. Ela agora declara a sua fé. Ao invés de exigir que as coisas fossem do jeito dela e que Jesus fizesse conforme a sua vontade. Ela diz, Jesus, eu sei que tu tens poder e que o Senhor pedir a Deus, Deus te concederá. Veja a mudança, veja a transformação na vida desta mulher. Ela não chegou para exigir, ela não chegou para cobrar, ela não chegou para dizer que as coisas deveriam ser do jeito que ela queria. Ela foi a Jesus de coração, aberto e receptivo. E aí Jesus vem e conversa com Marta e diz, ô Marta, aleluia. Sim. Eu estou vendo a tua humildade, mulher. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso, Marta? Aí Marta, ela diz, sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo. O Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Os estudiosos, eles dizem que essa afirmação de Marta é uma das afirmações de fé mais incríveis das escrituras. Tu és Cristo, Filho de Deus, que havia de vir salvar a humanidade. Ah, que coisa linda. Resume quem era Jesus. Ela agora entendia quem era Jesus. O coração dela agora estava quebrado. Estava quebrado do egoísmo. Estava com seus olhos abertos. Ela agora conhecia o mestre. E ela agora não era mais aquela mulher autoritária que queria as coisas do jeito dela. Veja. Veja Jesus tratando a sua filha Marta. Entenda que Jesus está se tratando. O seu discurso vai mudar com a repreensão quando você tem um coração que aceita. As suas atitudes vão mudar com a repreensão quando você tem um coração que aceita. Agora se lembre. Quanto mais resistência, mais repreensão do céu. Tenha um coração que aceita. Tenha um coração que recebe a repreensão. Tenha um coração que se converte quando anda errado. Que Deus te abençoe, querido. Salmo 119, verso 67. Antes de ser afligido, eu andava errado. Mas agora, guardo, obedeço a tua palavra. Guarda essa palavra no teu coração. E setua uma bênção para a glória do nome de Jesus. E setua uma bênção para a glória do nome de Jesus. E setua uma bênção para o nome de Jesus.